Preciso de um top que dê mais brilho. Uso o da CUT, precisa ser daqui dos Estados Unidos. Então, Caroline, você não gosta do da CUT? Porque eu adoro ele. Você trabalha com o que tem goma, o que tem a capa de dispersão, ou trabalha com o que não tem a capa de dispersão? Porque tem o que tem a capa de dispersão, né? Que é esse aqui. Tem o que não tem a capa de dispersão, que é esse aqui, ó. Também é da CUT. O brilho dele é maravilhoso. Praticamente só uso ele. E tem também o top coat mesmo, né? Que tem essa capa de dispersão. O que acontece é que muita gente acaba não sabendo usar o top coat que tem capa de dispersão. Então, o que faz? Passa ele. Acabou de sair da cabine, já tira a capa de dispersão. Não pode, gente. Não pode. Tira da cabine, espera esfriar, tá? Pra depois tirar a capa de dispersão dele. Aí você tira a capa e vem com um tecidinho, né? Alguma coisa seco pra poder dar o brilho, tá? Outra coisa importante. Muita gente passa o óleo na cutícula e faz isso aqui assim, ó. Passa no top coat também. É péssimo, porque deixa ele fosco na hora. Tá bom? Então não pode. Grazi, posso fazer o ponto de tensão depois de aplicar a fibra? Não entendi. Não entendi, Priscila. Grazi, tô fazendo seu curso e não tenho face. Como faço pra você poder ver as fotos? Márcia, então, eu acho que você deveria ter um Facebook, tá? Pra você participar da comunidade. Mesmo que seja um Facebook que não tenha ninguém, que não tenha... Que não tenha nada, que não tenha foto, não tenha nada. Mas você precisa fazer parte dessa comunidade. Eu acho que vai te ajudar muito, vai ser bem legal. Tá? Eu acho que vai fazer uma grande diferença pra você. Por que na manutenção eu não consigo curvar a unha? Sabrina, por que na manutenção não se curva a unha? A não ser que você retire 80% do produto pra poder fazer novamente. Grazi, quando você vai atender, você abre e corta a fibra já. Gente, a minha fibra já fica toda preparada, né? Na verdade, eu não preparo somente do dia. Eu já preparo, tipo, da semana toda. Já fica todas as fibras preparadas. Se eu tiver como preparar até mais semanas, eu preparo até mais semanas. Entende? Então, já fica tudo preparadinho. Cortado, aberto, tudo certinho. Grazi, funciona fazer o molde após colocar a fibra em cima? Bom, Vanessa, olha, é outra coisa que, assim, eu vou falar por mim. Como você me perguntou, né? Eu tenho o direito de responder, né? Gente, olha só. Eu acho que é perder muito tempo. Porque, assim, quando você trabalha com molde, né? Aí você já tem que... Grazi, você usa a fibra selada? Não, gente. Não uso. Eu acho... Sei, porque eu vou selar a fibra e depois eu vou ter que cortar a fibra. Então, eu acho que é o suficiente você abrir a fibra e colocar a fibra aberta. Não tem necessidade dela estar selada. Entendeu? Gente, olha só. O que eu tava falando? Ah, de colocar o molde. Quando você trabalha com o molde, o que que acontece? Você já tem que fazer a preparação do molde. Cortar aquela coisa toda, né? Então, olha só. Você teve o trabalho de encaixar o molde. De cortar, se for preciso. De encaixar. Aí, beleza. Depois que você fez todo esse trabalho, aí você vai ter que colocar, passar o gel. Colocar a fibra em cima. Abrir a fibra. Ter todo o trabalho da fibra. Então, assim, você tá gastando duas coisas que você não precisaria gastar, né? Que seria o molde e a fibra. Sendo que os dois são a mesma coisa. Eles vão estender do mesmo jeito. Que a fibra e o molde são extensores. São molde. A fibra é um molde fixo e o molde é um móvel. É um molde móvel, né? Que você vai construir, vai tirar e ele vai descartar. A fibra é um molde que vai permanecer ali na unha. Então, assim, acho que não teria necessidade, entende? Cara, o tempo que você vai colocar o molde, encaixar o molde em todos os dedos, você já coloca a fibra. Já abre a fibra e o trabalho vai ser muito mais rápido. Muito mais prático. Tá? É o meu pensamento, gente. É obrigatório cortar a unha pra colocar a tipe? Com certeza. Gente, eu não uso gel DZ, nem XD, nem... Eu não uso, tá? XD, DZ, Lina, Sina, como muita gente conhece como Lina, mas o nome é Sina. Também não uso. Rony também eu nunca usei. Mas o quê? Que eu não uso. Ai, gente, tem um monte no mercado que eu não uso.